E também nessa viagem a São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro acompanha em Iperó o início de mais uma etapa do Programa Nuclear da Marinha. A iniciativa faz parte da Estratégia Nacional para Preservar e Defender as Riquezas Naturais do País. A repórter Sara Kines tem as informações para a gente. Bom dia, Sara. Olá, Roberto. Bom dia. Eu estou aqui no Centro Tecnológico da Marinha, em Iperó, no estado de São Paulo, onde logo mais o presidente Jair Bolsonaro participará de uma reunião, acompanhado pelo ministro da Defesa, Fernando Azevedo, sobre o Programa Nuclear da Marinha. Depois, o presidente visitará o Laboratório de Enriquecimento Isotópico e, na sequência, visitará o Laboratório de Geração de Energia Núcleoelétrica, onde será inaugurada uma etapa importante no projeto do primeiro submarino nuclear brasileiro, que é o começo da montagem do reator nuclear. Com esse programa, o Brasil será capaz de projetar, construir, operar e manter submarinos com propulsão nuclear. Uma tecnologia até então alcançada apenas por cinco países. Estados Unidos, Reino Unido, França, Rússia e China. Voltamos ao estúdio. Música Música Obrigado.